Essa nova instrução normativa, que é a instrução 33, que a Senar que enviou para a gente no finalzinho de dezembro, já com validade em janeiro, é sobre a questão de estar regularizando o CPF. E como que deve ser feita essa regularização? O beneficiário deve estar procurando o site da Receita Federal ou até mesmo a agência da Receita para estar consultando o CPF, através da consulta simples mesmo do CPF. Hoje o município de Alto Graças conta com aproximadamente quantos beneficiários do Bolsa Família? Hoje nós contamos com 1.235 beneficiários. Bom, e a gente é importante deixar claro que este atendimento, esta checagem de dados, ela tem que ser feita pelo beneficiário, não é feita aqui no CRAS. Isso, é pelo beneficiário porque ela se trata de uma pesquisa pessoal. Bom, e enquanto os atendimentos aqui no município de Alto Graças para outros assuntos do CRAS, a população como que retorna nesse ano de 2024, como que vai funcionar? Estamos começando aí o 2024, dia 8 agora retoma as atividades aqui do Cadastro Único, o CRAS já está fazendo seus atendimentos, mas o Cadastro Único retorna agora, segunda-feira, dia 8. Importante a gente falar sobre essa situação do CPF, que algumas pessoas podem acabar tendo o nome sujo, e isso é um benefício, algo para ter o benefício cortado? Então, muita dúvida é através disso. Não, o nome sujo, estou devendo tal loja, meu nome está no Serasa, vai bloquear? Não, não vai bloquear. O que acontece é as divergências cadastrais, às vezes uma pessoa tem dois CPF, ou por outros motivos o CPF está suspenso ou até mesmo cancelado, que é aquela questão que, se eu não me engano, o voto não votou, não justificou, não pagou a multa, eles suspendem o CPF. A pessoa que faleceu, não deu baixa no CPF ainda, está ali constando como vivo ainda. Então, só para a gente fechar, é uma forma do governo federal trazer essa fiscalização para trazer compromisso com a população que, de fato, precisa desse benefício. Isso, isso, e para manter mais a veracidade do Cadastro Único.